Olá, olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal! Haha! Dinossauro animal! Nossa! Todo dia aqui tem dinossauros super legais na lama, pessoal! E são dinossauros bem coloridos, hein? Olha só! É um mais legal que o outro! Uau! Que da hora, pessoal! Olha só! Minis dinossauros! Nossa! Tem bastante minis dinossauros presos nessa jaulinha! E olha só! São todos coloridinhos! Nossa! Que legal! Olha, pessoal! Tem bastante! Tem minis dinossauros carnêvoros e minis dinossauros herbívoros! E quem trouxe esses minis dinossauros pra nós? Haha! Foi a T-Rex, pessoal! A T-Rex gigantesca, né? Ah, mas e aí? Então vamos lá, pessoal! Vamos abrir essa jaulinha e jogar todos esses minis dinossauros na lama? Ah, claro que sim, né? Então, bora lá! Haha! Prontinho! E olha só, pessoal! Olha a quantidade de minis dinossauros que tem aqui! Ah, peraí! Deixa eu ver um negócio aqui! Ah, que são minis dinossauros herbívoros, pessoal! Nossa! Desse lado também são herbívoros! E aqui no meio são minis dinossauros carnêvoros! É, mas agora chegou a hora de jogar todos esses minis dinossauros na lama! Mas e aí, pessoal! Vocês também gostam de minis dinossauros? Sim! Ah, que da hora, hein? Pois eu gosto bastante! Nossa, os minis dinossauros são dinossaurinhos legais demais! Ah, eles são pequenininhos e bem fofinhos, hein? Nossa, eu acho que tem mais de 40 minis dinossauros, hein? Ah, tem bastante! Não acaba nunca! Ufa, até que enfim, hein? Mas agora, vamos aprender o nome de todos esses minis dinossauros! Esse dinossaurinho aqui é o Carnotauro! Esse dinossaurinho aqui é o Anquilosauro! Esse dinossaurinho aqui é o Parasaurolofo! Esse dinossaurinho aqui é o Velocirrápido! Esse dinossaurinho aqui é o Velocirrápido! Esse dinossaurinho aqui é o Estegossauro! Esse dinossaurinho aqui é o Parasaurofo! Esse dinossaurinho aqui é o Estiracossauro! Esse dinossaurinho aqui é o Galimimo! Esse dinossaurinho aqui é o Velocirrápido! Esse dinossaurinho aqui é o Giganotossauro! Esse dinossaurinho aqui é o Coritossauro! Esse dinossaurinho aqui é o Coritossauro! Esse dinossaurinho aqui é o Anquilosauro Bolota, pessoal! Nossa, ele é bem lindinho! Esse dinossaurinho aqui é o Velocirrápido do Blue! Esse dinossaurinho aqui é o outro Parasauro! Nossa, amarelinho! Esse dinossaurinho aqui é o Piro Rápido! Esse dinossaurinho aqui é o Edmontossauro! Esse dinossaurinho aqui é o Giganotossauro! Esse dinossaurinho aqui é o Iguanodonte! Esse dinossaurinho aqui é o Atroce Rápido! Opa! Esse aqui não é dinossaurinho não, pessoal! Esse aqui é o Dimetrodonte! Ele é um Sinapsida que viveu na mesma época dos dinossauros! Mas não é dinossauro não, tá bom? Esse dinossaurinho aqui é o Obrontossauro! Esse dinossaurinho aqui é o Brachiosauro! Esse dinossaurinho aqui é o Brachiosauro! Esse dinossaurinho aqui é o Dilossauro! Esse dinossaurinho aqui é o Dilossauro! Opa! Esse aqui não é dinossaurinho não, pessoal! Esse aqui é o Plesiosauro! Ele é um réptil marinho que viveu na mesma época dos dinossauros! Mas ele também não é dinossauro, hein? Esse dinossaurinho aqui é o Ceratossauro! Esse dinossaurinho aqui é o Espinosauro! Esse dinossaurinho aqui é o Teresinossauro! Esse dinossaurinho aqui é o Teresinossauro! Esse dinossaurinho aqui é o Dilossauro! Esse dinossaurinho aqui é o Indominus Rex! E esse de... Opa! Esse aqui não é dinossaurinho não, pessoal! Esse aqui é o Listrossauro! Ele é um Terapicídeo que viveu há milhões de anos atrás! Mas não é dinossauro não, hein? Esse dinossaurinho aqui é o Triceratossauro! Esse dinossaurinho aqui é o Triceratossauro! Será que acabou, pessoal? Melhor a gente ver, né? Opa! Aqui não tem! Aqui também não tem! Ah! Achei mais um! Vamos descobrir qual é, hein? E esse dinossaurinho aqui é o Amarcassauro! Ah! Será que foi o último mesmo? Ah! É melhor conferir de novo, hein? Ah! Aqui não tem mais! Ah! Realmente acabou, pessoal! Ah! Pois então é isso, meus amigos! E como sempre, né? Eu vou ficando por aqui com essa T-Rex bem grandalhona! Ah! Super legal, né? E vou ficando por aqui com esses minis dinossauros super legais! Então, até o nosso próximo vídeo, né? Haha! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!